Sabe, não mudou do percurso original, falei pra eles Não vi Atenção, atenção, Salson Vamos pegar a caixa agora pro Marco, por favor, Salson Atenção, navadeiros, PCB Podem entrar na água ali do lado direito, tá? Pode entrar e ficar até o funcionário Pode seguir na faculdade Pode entrar e ficar até o funcionário Vamos lá, pessoal. Atenção, oi. Pessoal, prestem atenção. Primeira bola, o gol estava no mapa. Cabeça vermelha lá na ilha, lá embaixo, de volta, a sua direita. Prontona mantendo a bola do lado direito. Passou a ilha, tem uma cabeça preta. Prontona pelo lado direito. Aí passa em direção à praia. Tem vendo a cabeça preta aí, ó? Prontona pelo lado direito. Segue direto para essa cabeça vermelha. Essa é a única que invente lá pelo lado esquerdo. Exatamente como estava no mapa. Ok? Atenção, oi. Já, já, temos essa largada. É verdade, é verdade. Sensei, bonitilhosa. Dá prazer nesse nível aqui. Sérgio do Ferreira. Venha, 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 passando. Levanta a mão, levanta a mão, venha, levanta a mão, venha, passando. Eu tô tomando, pessoal. Viu a praga. Viu a praga. Viu a praga. Viu a praga. Obrigado.